De volta, Redação Novo Tempo. Uma das mais conceituadas universidades do Brasil, a Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, inaugurou um núcleo de pesquisas para discutir ciência, fé e sociedade. A iniciativa tem parceria com o Instituto Discover nos Estados Unidos e, portanto, recebeu o nome de Discover Mackenzie. A ação chama a atenção de muitos acadêmicos e cientistas por se tratar de estudos da teoria do design inteligente, uma das explicações para a origem da vida. Nesse bloco, a gente vai falar sobre a importância de iniciativas como essa no meio acadêmico, para propor debates que contemplem diversas teorias, muitas vezes vistas com preconceitos por estudiosos nesse assunto. E hoje, a gente tem o prazer de receber aqui novamente a jornalista Larissa Proys, já fiz uma junção aqui, que está de volta aqui no Redação e é produtora do programa Origens da TV Novo Tempo. Muito obrigado, viu Larissa, pela sua presença mais uma vez. Tudo bom, Wagner? É sempre um prazer estar aqui no Redação. Muito obrigado pela sua presença. Já venho várias vezes aqui no Redação, né Larissa? Algumas, algumas. Pois é. E a Larissa agora, ela é produtora do programa Origens, que trata sobre esse assunto todas as semanas aqui na tela da Novo Tempo. Então, Larissa, muito obrigado por trazer aí esses conhecimentos que você vem descobrindo na produção do Origens, né, e a gente debater aqui um pouco desse assunto. E eu diria mais, Larissa estava na inauguração desse núcleo aí, né? Conta pra gente. É verdade. Eu tive o privilégio de participar aí desse evento de inauguração lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. E foi muito interessante. Eu estou aprendendo, né, gente? Eu não sou uma cientista, assim como jornalista. A gente sabe um pouquinho de cada coisa e vai aprendendo. Eu sou uma curiosa do mundo das ciências naturais, né, das biológicas, como que é o que propõe estudar ali o design e entender. Gente, a gente que vem das ciências humanas, olha com um pouquinho de maravilhamento pra essas coisas diferentes. Quando você olha ao nível do microscópio, assim, as células, as proteínas, as coisas que funcionam. Durante as próprias palestras, eu ficava lembrando das minhas aulas da sétima série, depois do segundo grau. Eu falava, cara, que coisa incrível, que bonito. Agora, como que você sentiu a sensação desses acadêmicos reunidos nesse novo núcleo? Porque o mundo da ciência, de um modo geral, não quer dizer que todos sejam dessa forma, mas de um modo geral, é um universo muito do evolucionismo e essa questão de Deus não estar presente na maioria dos núcleos de pesquisas científicas e tudo mais. Então, esses cientistas, adeptos ao design inteligente, adeptos ao criacionismo, inclusive, devem estar numa sensação de vamos conseguir conciliar realmente o que a gente acredita com ciência sem preconceito. Sim, e é justamente isso. São pessoas extremamente lúcidas, extremamente coerentes, são pesquisadores que dedicam anos de estudos a fio. Não é gente que está fazendo, sabe, charlatonismo, sabe? E isso é uma das coisas pelas quais eles são julgados, pelo simples fato de você ter uma fé, professar uma fé. Isso te desabona como pesquisador. O negócio, Wagner, é que todo o panorama das ciências está assentado sobre bases evolucionistas. Há uma coisa, e não é só nas ciências naturais, isso perpassou para as ciências humanas, então, todas as bases evolucionistas, e não é essa historinha do homem ver do macaco, é uma coisa muito mais profunda, que tem a ver com o lance da seleção natural, com a passagem de tempo e com a própria ideia de evolução. Eu estou lendo um livro fantástico, chama O Homem Eterno, de Jake Chesterton. Como é que é o nome? O Homem Eterno. E aí está falando, porque justamente propõe observar o homem, quando você compara o homem com os outros animais, é justamente quando você vê como ele se destaca dos outros animais, por ser essa criatura que não é um animal. Ele tem uma ironia fina, muito bonita e interessante, porque ele fala assim, quem disse que a passagem do tempo é um fator para uma coisa ser criada ou melhorada, ou alguma coisa, simplesmente nos dá uma sensação de que a passagem do tempo em longas eras é confortante, mas que não é necessariamente um elemento, um pressuposto básico para a criação, ou surgimento do nada. Acontece que para a gente, para nós, seres humanos, entender que algo foi criado do nada é assustador. Agora, algo que veio se arrastando com o tempo parece mais confortante. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade, porque essa ideia de evolução, que remonta a uma ideia de progresso e tudo mais, para a gente parece melhor. E quando você vê todo o discurso, que é o discurso das ciências naturais, que é o discurso político, que é o discurso social, antropológico, ele está sentado nessa ideia de que o ser humano está melhorando, quando, na verdade, a gente sabe que... Só piora. O ser humano se transformou no antropoceno, ou seja, um agente de destruição do ambiente, já no começo ele é o antropocentro, depois ali da Renascença, o humanismo, ele se torna o centro do universo, e agora ele é o universo todo. Então, assim, é super complicado. E a Larissa está falando toda essa questão antropológica, posso adiantar? Pode, pode. É que quando terminar essa temporada do Origens no Ar, vem uma nova temporada tratando justamente disso. Um furo, um furo, um furo do Renascimento. Vai ser sensacional. Mas aí os nossos queridos telespectadores vão ter que continuar conosco até 2018. Até 2018, está longe. Mas é que a gente vai trabalhando com muita... A gente está trabalhando com muita antecedência. Muita antecedência para fazer o negócio caprichado. Agora, eu queria puxar um ponto que eu achei muito interessante nessa questão do lançamento desse núcleo de estudos em design inteligente na Universidade de Mackenzie, né? O nome é Discovery Mackenzie? Discovery Mackenzie, isso. Porque está ligado a um instituto norte-americano, também é uma coisa assim. Isso. Na verdade, chama-se Núcleo de Pesquisa Mackenzie em Ciência, Fé e Sociedade. Legal. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, e eu estava falando, essa concepção que muita gente tem de que ciência é apenas o ensino do evolucionismo e design inteligente não é ciência, criacionismo não existe ciência, etc. É um equívoco muito grande e esse núcleo busca trazer exatamente essa concepção. A gente está lidando com ciência aqui. Exatamente. E aí, o que me chama muita atenção no lançamento desse núcleo é que isso, essa noção de que, ah não, design inteligente não é ciência, criacionismo também não, é a forma como vários veículos de comunicação, inclusive, trataram o lançamento desse núcleo. Eu vi uma reportagem na Folha de São Paulo que o jornalista que escreveu, ele, a manchete era assim, Mackenzie lança núcleo para contestar o evolucionismo. Gente, de forma alguma. Então, o grande lance é assim, tipo, olha, o evolucionismo é uma coisa que não tem como você contestar, assim como você não contesta a gravidade, você não pode contestar o evolucionismo. E aí tem um pessoal aí que está criando um negócio para contestar isso. Olha que maluquice. Então, essa noção perpassa o ambiente acadêmico. Um jornalista vai e escreve isso. E muita gente pensa assim também. E eu me lembro, durante a campanha eleitoral nos Estados Unidos, no começo, que o Ben Carson estava concorrendo, eu me lembro de sérias discussões de jornalistas brasileiros, porque diziam, mas imagina, um neurocirurgião de renome internacional que crê no criacionismo. Sabe, jornalistas debatendo isso, assim, você diminui toda a capacidade de uma pessoa, porque ela professa algo diferente. Uma cosmovisão diferente. Diferente do evolucionismo, que é uma teoria. E o nome teoria está aqui, alguém que pode me dizer muito bem sobre diferença de teoria, hipótese. É uma teoria. Quer dizer, ela está a... O evolucionismo. O evolucionismo, tanto quanto o design inteligente. Estão aptos, igualmente, à comprovação. Exatamente. Só pegando carona, lembra também quando a Marina Silva estava concorrendo? Ela era candidata e daí ela participou de uma palestra e perguntaram para ela, em uma universidade, se ela acreditava no criacionismo e tal. Isso acabou repercutindo tanto que, por onde ela passava, os jornalistas acabavam sempre frisando essa situação, mais do que perguntar quais eram as propostas de... as propostas políticas que ela tinha. Queriam saber sobre a opinião dela, sobre ela ser criacionista e tal. Eu acho que tem dois pontos aí. O primeiro é o preconceito religioso, né? Então, a pessoa professa uma fé, ela é diminuída, como o Hélio já disse. Agora, outra coisa é a diminuição de algo que é também uma teoria científica que é o criacionismo. O design inteligente, né? Ou o design inteligente. É que, assim, dentro da ideia, é importante a gente fazer essas distinções, né? O evolucionismo é a ideia proposta por Charles Darwin, do processo de evolução que vai acontecendo ao longo do tempo, pequenas mudanças que vão tornando os seres muito simples em seres mais complexos. E, a partir daí, a seleção natural, onde o mais forte vai sobrevivendo. Trocando em miúdos bem simples. Bem? Olha, Larissa, tá vendo? Bem simples, tô melhorando. Tá sintetizando tudo aqui. O design inteligente, ele olha pra vida como, pro fenômeno da vida, olhando assim, bom, existe uma intencionalidade no que tá acontecendo, no fenômeno da vida, tá? Só que ele não diz assim, existe um Deus criador, ou existe uma divindade superior, ou um ser extraterrestre, alguma coisa, não. Ele só olha assim, olha, há uma intencionalidade, há uma função especial pra cada coisa. Não, essas, a complexidade desse organismo não pode ter evoluído de substâncias ou organismos mais simples. Eles têm que ter sido formados assim, porque cada um depende do outro pra funcionar. Existe um designer. Existe um designer. Existe alguém que projeta isso. Não diz quem é o designer. Não tem isso, não tem, exatamente. O criacionismo dá um nome a esse designer de Deus. Acredita, basicamente, que também a vida surge por um propósito, que todas as coisas têm uma função, e este criador seria o Deus, como descrito na Bíblia. A teoria do design inteligente, ela se apoia em três pilares. Eu, que sou anológica aqui, fui com a minha caderninha, eu não vi nenhum jornalista da Folha lá. Ah, então, assim, eu não sei se eles pegaram release, entendeu? Mas, enfim, a complexidade irredutível, que é a ideia de que, que eu acabei de falar, que não dá pra simplesmente um organismo muito simples... Pra as coisas terem surgido aos poucos. Por exemplo, tem vários exemplos claros, e uma que eu gosto muito é do olho humano. Não dá pra o olho ter começado a surgir aos poucos uma coisinha aqui, daqui a milhares de anos outra, porque senão não funcionaria nunca. Seria necessário que tudo fosse, acontecesse de uma vez só. Não dá pra levar milhões de anos pra formar um olho, senão ele nunca teria funcionado. Exatamente, Hélio. A informação, a periódica funcional, que é a ideia de que uma coisa... Tem informação, mas assim, você precisa de alguma coisa que vai ler e interpretar essa informação, porque senão não faz sentido. E é uma organela, no caso do DNA aqui, né, os ribossomos, eu acho que é isso. Eu tô aprendendo, viu, sentindo isso, me desculpa, mas vamos lá, até 2018 vamos melhorar. E a questão da antevidência genial, que provei a solução antes que dê errado, ou seja... Essa é fantástica. A natureza é tão fantástica que já tem a solução, se alguma coisa estiver indo num caminho e der errado, já tem alguma coisa... É a situação que a gente tem com as girafas, né, que a girafa, quando ela vai pelo tamanho dela, se ela se abaixasse pra beber água, a pressão sanguínea seria tão grande que ela morreria toda vez que ela precisasse beber água. Mas existe uma complexidade na existência da girafa, que quando ela abaixa, tem... Eu não lembro qual é exatamente o nome do organismo, que bloqueia a pressão sanguínea na cabeça da girafa. E ela não morre quando ela tem que beber água. E aí, aquela questão, por exemplo, da seleção natural, eu diria, bom, as girafas que não tivessem isso teriam morrido. Mas então não teria nenhuma, porque teria que passar... Alguma teria que ter sobrevivido pra... Opa, a gente precisa desenvolver um esquema aqui pra não morrer na hora que abaixa. E não seria possível. Na minha opinião, assim, acho que o maior equívoco que acontece é que geralmente na mídia, né, as pessoas que trabalham com a mídia, sejam jornalistas, editores, enfim, os palteiros, né, não sei, acho que nem existem mais, e também nos centros acadêmicos, é ignorar a possibilidade de ouvir esses pesquisadores. Muitos já foram, assim, pra dar palestras e foram bastante, assim... Criticados. Criticados. Alguns tiveram portas fechadas, inclusive, hostilizados, por não poderem participar desse debate sobre a origem da vida. Porque tanto a mídia que preza, aliás, em teoria, deveria realmente dar voz a lados diferentes, e no centro acadêmico que existe essa pluralidade, né, a oportunidade do estudante ali ver diversas facetas sobre determinado assunto. Então, acho um equívoco muito grande de só deixar que uma teoria seja discutida. A gente tem que contemplar as outras, afinal de contas, como a gente comentou aqui, são pesquisadores que estão desenvolvendo pesquisa científica. Sérias. Sérias, igual você fez mestrado. A gente sabe a seriedade que é do trabalho acadêmico, e esses trabalhos foram concluídos, aprovados. Então, isso... Químicos... Biólogos. Biólogos, arqueólogos, geólogos também falam sobre o assunto a partir ali da sua especialidade. Então, assim, é realmente difícil entender o porquê dessa barreira, entendeu? Mas acontece que, assim, uma coisa que ficou clara para mim é que, assim, há um... A questão do rechaço, tanto a teoria do design inteligente como ao criacionismo, é mais uma posição política do que necessariamente científica. Porque isso vem, inclusive, porque é óbvio, o humanismo, ele vem em resposta à Igreja Católica, ao final da Idade Medieval, e é onde vai colocar o homem no centro de tudo. Então, a ciência, ela vai se tornar a religião do mundo moderno. E isso vem em oposição à fé. E aí, o que acontece? Há um retorno, porque o humanismo, ele se fundamenta no retorno à filosofia grega e à observação da natureza. Porque eu fiquei pensando, pô, por que os caras foram olhar a natureza? Por que a biologia? Por que as ciências naturais, logo de cara? Por que eles deixam de olhar o homem? Porque a igreja era responsável pela filosofia e todas as coisas. Então, isso ficou a critério da igreja. Beleza, os caras querem praticar religião. Isso na Idade Média, Renascimento, que eu estou falando. A gente vai cuidar de ciência. E aí, se dividiu. Exatamente, aí se divide. Então, o que acontece? Há uma posição política. A questão da fundamentação. Mais política do que científica. E política, não estou dizendo de governo. Estou dizendo de posição mesmo, em relação aos outros. E aí, se você abrir mão dessa sua posição política, sobre essa crença, você abre mão de tudo. Porque, na verdade, você fica agora... Você não é mais o centro. Você não controla. Você não é o dominador. Porque o que a ciência faz? A ciência, ela vai afunilando, 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 para que você entenda e domine o conhecimento de um organismo. Agora, o interessante desse negócio de... A teoria da evolução, ela é científica? A gente pode pensar na ciência dividida em... Essa frase, né, no caso. É, essa frase. Porque existe a ciência como um todo. Mas tem gente que desconsidera, por exemplo, a área das ciências humanas. A ciência pura, a ciência dura, como é conhecida, é aquela ciência, é aquela pesquisa que pode ser comprovada em laboratório. Isso realmente é ciência. Principalmente isso no mundo da biologia e das ciências naturais. Agora, existe possibilidade de comprovação de laboratório de vários aspectos trazidos pelo criacionismo. Muita coisa, por exemplo, do dilúvio. Isso pode ser comprovado cientificamente. Que houve um dilúvio. Que houve um dilúvio. E existem muitos aspectos da teoria da evolução que não existe condição de comprovação científica em laboratório. Então, parte da teoria da evolução é também filosofia. Assim como se crê através de um relato do que o criacionismo apresenta, também se crê através de um relato o que Darwin traz. É o relato de Darwin e o relato da Bíblia. Exatamente. Tem que ter fé nos dois. Tem que ter fé nos dois. Exatamente. E, na verdade, a partir do momento que você assume uma posição do lado de um criador ou de alguém que pensou num design, você fica um pouco mais fragilizado. E o homem, com o seu conhecimento, não quer ficar fragilizado ante uma inteligência superior ou que desestabiliza a gente. Porque você se torna um pouco vulnerável às situações. Você não controla. E a gente tem esse ego iludido de que a gente é capaz de controlar e conhecer. Mas eu acho que uma coisa fundamental que a Larissa colocou é essa divisão que aconteceu de ciência e a filosofia. Ciência e o homem. Então, uma coisa é o pensamento baseado em Deus. Outra coisa é a ciência. Ela se dividiu ali na Idade Média e até hoje existem solavancos onde ela não consegue mais andar de forma... Quer dizer, muita gente acha que não dá para andar, mas a ideia criacionista é exatamente que ciência e fé podem andar muito juntas. Eu acho que esse núcleo buscou trazer isso e eu acho que o grande ponto... Embora não criacionista, é bom deixar isso claro. É um núcleo de design inteligente. O que a gente já está acabando aqui, o nosso tempo, mas o que eu ia falar assim, eu acho muito legal essa iniciativa do Mackenzie em incentivar a abertura de um núcleo como esse. Sensacional. O grande intuito, pelo que eu entendi, você pode me dizer se eu falar alguma besteira aqui, é prover espaço para que mais e mais pesquisas na área do design inteligente surjam e sejam fomentadas para que a gente tenha, inclusive, a divulgação disso cada vez mais para que essas informações possam chegar a todas as pessoas, principalmente aquelas que não são científicos, acadêmicos. É que você possa ter uma estrutura para olhar de um outro ângulo para um fenômeno. Certo. Então, que não seja realmente calcada num pressuposto evolucionista. Ok. Vamos lá para a nossa última notícia? Uma iniciativa em Portugal está ensinando crianças a controlarem as emoções, como por exemplo, medo, birras e agressividade. O projeto tem o nome de Escola das Emoções e envolve crianças de 4 a 9 anos. O trabalho é desenvolvido por meio de vídeos, conversas, treinamentos e interatividade em sala. Além do autocontrole, elas também aprendem sobre empatia e como desenvolver a paciência. Algumas contam que estão mais alegres com a experiência. Um dos organizadores destaca que a ideia é que as crianças aprendam a gerir as emoções e não necessariamente controlá-las. superinteressante, né? Porque a gente tem tanto academicismo, é matemática, que é para matemáticos, né? E todo esse conhecimento na escola, mas aí, às vezes, inclusive nas universidades, e às vezes sai um profissional que tem um alto conhecimento da sua área. Técnico. Técnico. Nossa, o que seria de mim hoje sem você, Leite? Estou lembrando as palavras para você. Está vendo? Hoje o Leite... Cada um com o seu tradutor, com o seu porta-voz. Eu não paguei ele para falar isso, gente, eu prometo. Não, mas você está me ajudando hoje. E aí, as crianças já aprendem uma possibilidade de serem evoluídos emocionalmente, né? Evoluídos com... Perdão, trocadilho aí da teoria da evolução. Não, é muito legal. Uma vez eu estava até falando com o meu marido, a gente estava falando, filosofando sobre casamento e tal, e a gente estava conversando. Nossa, uma das grandes coisas, uma das coisas mais importantes da vida da gente, a gente não tem faculdade para isso. A gente aprende na raça, né? E com as crianças também é a mesma coisa. A gente cresce e a gente não aprende realmente na escola como lidar com o outro, como gerir as nossas emoções e toda essa coisa, né? E daí eu achei muito legal na escola, porque as crianças começam a entender a situação e administrar aquilo ali. Com certeza. Larissa, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua participação. Obrigada pela oportunidade. Espero que não tenha ficado alguma coisa meio nebulosa e confusa. Eu acho que não. Acho que foi... Ficou bastante esclarecedor. Ficou bastante esclarecedor. Foi bem esclarecedor. E olha, todo mundo aí acompanhando o programa Origens, sob o comando agora da Larissa. Mas ainda temos uma brilhante série que a Janina Invernice produziu, que vai ao ar agora, mas sobre a geografia. Está imperdível. Está no horário, Larissa. Você lembra aí. Está passando aqui, ó. Isso, obrigada. O pessoal do rádio entra no site do Redação Novo Tempo para você ver. É nesse horário aqui, nesse dia. Ou no site do Origens também, novotempo.com.br. Obrigado, Larissa. Não foi a última vez que você esteve com a gente, com certeza, aqui na Redação. Muito obrigado. Prazer. Ficamos por aqui. Acabou o programa. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.